Uma jovem de 25 anos morreu após ser baleada durante um roubo na noite do último sábado no Setor 5, aqui na cidade de Ariquemes. De acordo com um boletim de ocorrência, os policiais foram informados que uma pessoa havia sido baleada na rua Rio Grande do Sul. Os agentes chegaram até o local e socorristas do SAMU constataram o óbito. Ainda segundo o boletim de ocorrência, três testemunhas estavam na frente da residência quando dois suspeitos em uma moto chegaram e anunciaram o roubo. As testemunhas imediatamente correram para dentro de casa, mas a jovem de 25 anos se negou a entregar o celular, puxando a arma da mão do bandido, momento em que houve dois disparos. O crime foi registrado aqui na Unisp e policiais civis e militares estão investigando o caso.